De onde se tira o ouro, de onde se colhe a prata? Fonte de diamantes e esmeraldas onde os mortais buscam enriquecimento, tesouros de saber, com sabor de palavras, brilhos multicores, do carinho de mãe eterna e terna. Quero a riqueza que só encontro nesta mina, mina de amor, mina de luz, jorra em gotas, gotejo que encharca, mina das mãos de Jesus. Amém.